Os filmes do Sonic agora vão se transformar em um universo cinematográfico do Ouriço E com isso, os produtores querem adaptar em filmes e séries histórias super... Calma, antes do vídeo começar eu preciso falar uma dica pra você Esse aqui é o Social Bus Tribe Ele é um serviço que você pode usar pra poder agregar vários links de redes sociais E tem o melhor lançamento deles agora, a Tribe Já que aqui dentro dele você pode criar várias notificações e interações E também layers pra colocar em cima das suas lives Isso ajuda você, criador de conteúdo, pra ter mais pessoas engajadas E também interagindo com você nas suas lives Facilitando e simplificando a sua monetização E eles só cobram uma taxa de 5% E tudo isso através do PayPal E eles dão suporte aqui no Brasil E pra quem faz live, sabe que isso é muito bom pra poder simplificar E também ajudar na hora de fazer todo esse trabalho Com as notificações e interação com quem assiste você ao vivo Sem contar que você pode usar ele como se fosse um feed Criando postagens e atualizações sobre o que você estiver fazendo E se você quiser saber mais detalhes da Social Bus Tribe É só clicar aqui no link na descrição Entra aí e manda um salve Os filmes do Sonic agora vão se transformar em um universo cinematográfico do Ouriço E com isso, os produtores querem adaptar em filmes e séries Histórias pra cada personagem E terminar num épico nível Vingadores Ultimato O cara tá com muitos projetos e é sobre ele que eu vou falar agora Pra você entender aqui o contexto Um dos produtores da série do Knuckles lá na Paramount Plus Acabou dando uma entrevista que soltou um projeto épico Uma ideia épica Que eles querem transformar o Sonic Não só em uma série de filmes Mas sim um universo cinematográfico Onde o final vai ser nível Vingadores Ultimato O cara fez essa comparação com um filme de super-herói Que durante 10 anos teve uma conclusão Numa das maiores bilheterias Que já existiu na história do cinema Eu gosto de Sonic, mas eu não consigo imaginar isso acontecendo Ainda mais nos moldes dos filmes que estão tendo agora Eu acredito que, se isso realmente for acontecer Provavelmente o elenco humano vai ter que ser deixado de lado Em algum momento ou fase do filme Mas tem vários rumores rolando por aí Por exemplo, depois dessa série do Knuckles Parece que vai ter o filme do Sonic 3 E depois do filme do Sonic 3 Teremos uma série ou talvez filme solo Focado no Shadow Isso porque já falaram que o filme do Sonic 3 Seria dividido em duas partes E a segunda parte seria Na verdade, em vez de ser um Sonic 4 Ou Sonic 3 Parte 2 Se chamaria Sonic Shadow Seria algo mais ou menos assim Então a gente vai ficar aqui imaginando teorias sobre isso? Não, eu vou pegar aqui alguns pontos Porque assim, todos os jogos do Sonic Tem uma história que pode Até de certa forma ser adaptada Porque você tem um universo muito grande Quem joga os jogos E não preste atenção nas histórias Principalmente os jogos mais antigos Que a história é quase que não existe Você acha que não tem potencial pra isso Mas de fato tem sim, tá? Os humanos, eles são parte importante nesse projeto E os atores já falaram Que assinaram o contrato para vários filmes Até o ator que faz o Tom E também faz o Ciclope lá nos antigos filmes do X-Men O cara, literalmente, já falou Que assinou um contrato para vários filmes Então é muito provável Que ele vá aparecer em outros filmes também E se tem humano aparecendo Tem que ter histórias Onde os humanos podem aparecer E eu já tenho aqui cinco pra falar com vocês E aí eu vou pular logo de cara o Sonic Adventure 2 Porque o Sonic 3, o filme É baseado no Sonic Adventure 2, beleza? Começando aqui com o Sonic Adventure A história desse filme Seria basicamente adaptando O Arco da Criatura Chaos Agora que o Pachacamac Ele tá confirmado como um ser vivo E ele tá na Terra E a Esmeralda Mestra também está na Terra Junto com as Esmeraldas do Caos A história da Criatura Chaos poderia voltar Pra quem não se lembra Ele é um personagem muito importante Porque ele foi o causador da Ira De um Shao misturado com a água do santuário da Esmeralda Mestra E acabou liberando o espírito da água Que é uma criatura baseada na forma de raiva O bicho fica absorvendo a energia de cada Esmeralda do Caos E na história do Sonic Adventure Ele foi responsável por dizimar praticamente toda uma raça de equídenas Praticamente só sobrou o Knuckles como o último equídena e o último sobrevivente da sua raça Isso é muito doido porque o Pachacamac ele tá aqui vivo nessa história Beleza, ele vai fazer essa participação agora na série do Knuckles E se ele perceber que a Esmeralda Mestra tá na Terra Ele pode começar a querer ir atrás dela e talvez buscar um pouco da sua glória Pelo menos na gravação desse vídeo O arco que ele vai ter Talvez nem seja ele lá Mas enfim A gente não sabe o arco que ele vai ter durante esse momento da série do Knuckles Mas dá pra fazer isso Já tá na Terra, tem uns anos E já é pretexto pra poder adicionar a Amy Rose na história Ou até mesmo o robô Gama Que é um dos arcos mais tristes em toda a série do Sonic Você fez tudo pela Lily e por mim Oh, senhor robô Eu nunca o esquecerei Sonic 2006 Eu sei que você pode achar essa loucura Mas não Sonic 2006 pode ser adaptado sim Porque ele também se baseia em um universo onde tem os humanos Aqui você tem até referências que foram deixadas de lado As chamas do desastre Porque isso já apareceu na série do Knuckles E é o título de um episódio Onde o Knuckles vai usar os punhos de fogo É, a história do Sonic 2006 é uma história de viagem no tempo A Paramount já considerou botar isso no filme do Sonic 3 Já vazou o storyboard com isso Eu já falei sobre isso aqui no canal Mas a questão é que eles podem brincar com isso Pra poder colocar não só a dimensão do sol Com a Blaze aparecendo E o Silver também entrando na história Já que ele é um viajante do tempo Lutando contra uma criatura Iblis E, claro, impedindo que Ele se funda com o Mephiles E crie a destruição do mundo No Sonic 2006, a galera reclama muito do jogo E muito também de uma cena de uma humana beijando o Sonic Que é a Princesa Elise Esse jogo do Sonic, cara Ele tentou ter muitos elementos parecidos com o Sonic Adventure Mas não deu tão certo assim Mas eles tentaram Com três arcos de histórias diferentes E eu só tô colocando ele aqui na lista Porque ele é um dos últimos grandes jogos Que tem uma presença de humanos também Sonic Unleashed O Dr. Eggman consegue libertar uma criatura chamada Dark Gaia Dentro do núcleo da Terra Ele quer pegar o poder dela Pra poder confrontar todo mundo O plano dele dá errado E o Sonic acaba sendo salvo pelo Chip Que é um personagem que a gente descobre depois Que é o Light Gaia, o Guardião E eles vão numa jornada Pra poder recuperar cada Esmeralda do Caos E trazer ela de volta à vida Enquanto o Sonic acaba virando aqui o Unhog O Lobo Ouriço, o Lobo Sonic Depende da tradução Mas sim, isso aqui é uma história com humanos E talvez uma das últimas relevantes Sonic Ova Você deve conhecer esse filme É um filme japonês do Sonic Que mostra que o Dr. Eggman criou uma baita de uma invenção Que é o Metal Sonic A história aqui mostra que o Dr. Eggman sequestrou a filha de um presidente E o Sonic precisa enfrentar alguns desafios com o Robotnik E ele tem ajuda aqui no texto do Knuckles Uma adaptação dessa história seria perfeita Pra poder colocar o Metal Sonic Tanto que talvez a história seria perfeita pra adaptar E aí entrar a história do Metal Sonic na saga Ele é muito legal pra você ver É da época do Sonic clássico ainda Ele tem uma redenção bem da hora E também tem um final bem trágico pro Metal Sonic Mas ele seria uma boa de uma adaptação Até mesmo porque você tem uma relação com os humanos nesse mundo E por fim tem o Sonic Forces Eu sei que não tem humano nesse jogo Mas você tem aqui um arco Onde o Dr. Eggman conseguiu não só dominar todo um planeta Que no caso é o planeta Mobius onde o Sonic vive Mas todos os seres vivos que estavam lá Acabam virando prisioneiros Ou formando pequenos grupos de resistência Isso aqui seria bem interessante Porque se trocar muito dos criaturas de Mobius Por humanos E colocar toda essa história sendo situada no planeta Terra Onde o Sonic tá Seria interessante porque faria sim Uma conclusão bem épica Até porque a presença do Infinity Que é um grande vilão nesse jogo Com a Phantom Ruby Poderia dar o arco pra todos os personagens e vilões antigos voltarem Que a gente considera que vai aparecer aqui E ele tem um nível épico de transformação Onde você tem o Sonic E junto do Sonic clássico Ele poderia ser o papel do Tom Como um agente de resistência Contra a tirania do Robotnik Eu falo disso porque a Paramount não vai largar os humanos do filme E isso pode ter total certeza Só que a história do Sonic Forces Ele é bem rasa Mas focada na guerra E isso Talvez Poderia ser o grande final épico Pra toda a saga Desses filmes malucos Que a Paramount tá querendo fazer Assim Isso aqui é apenas teorias Eu tô só aqui chutando Falei aqui alguns nomes Eu ia falar também do Sonic Chronicles Mas aqui é só maluquice minha Da minha cabeça Claro que se não tiver humanos Em filmes futuros As outras histórias Podem dar muito mais certo Com os outros jogos Tipo o Sonic Heroes Mas aí é papo pra outro vídeo Comenta aí qual jogo do Sonic poderia virar filme Que eu vou responder aqui nos comentários Muito obrigado Valeu Fui E até o próximo vídeo